Olá, eu sou o Wellington Henrique e é um prazer receber vocês aqui. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Universo Mágico da Numismática. Sejam todos vocês bem-vindos ao Wellington Canal Novos Colecionadores. Hoje nós vamos para a apresentação da moeda de 5 centavos do ano de 2016, que tem na sua principal característica a tiragem de R$ 220.160.000 unidades. Esse lado é o reverso da minha moeda. Temos o valor com as estrelas, os discos centavos e o ano. Vamos para o seu universo. No seu universo, nós temos motivos alusivos da inconfidência mineira. Disco Tiradentes, o busto de Joaquim José da Silva Xavier, o triângulo, a pomba, sendo ladeado pelo O Disco Brasil. Vamos direto ao assunto. Qual o valor dessa moeda sem defeito de conhagem? A nossa moedinha de 5 centavos do ano de 2016 está custando R$ 3,00 em BC, R$ 5,00 em soberba e R$ 10,00 no estado de conservação FC. Vamos agora conhecer uma moeda com defeito de conhagem. Mas antes, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe aquele like para fortalecer e compartilhe os nossos vídeos para que possamos juntos atravessar fronteiras. Vamos que vamos. Vamos para aquele giro tradicional. Esse lado é o reverso da minha moeda. Dê o giro. Observem que o anverso está para cima e o reverso para cima. Quando você pegar a sua moeda e você dá o giro nessa posição e o anverso aparecer à esquerda ou à direita ou invertido, temos a moeda com o defeito rotacional. Reverso horizontal à direita ou esquerda ou reverso invertido. Aqui está a nossa moeda R$ 0,05 em 2016 com o defeito reverso horizontal à esquerda. Vamos para o valor dessa moeda no catálogo de erros e variantes da família do real. A nossa moedinha de R$ 0,05 em 2016 não foi catalogada aqui no catálogo, mas se baseando nos valores que as outras moedas foram catalogadas, em exceção aqui de alguns anos como 1998, ano 2000, 2001 e 2002, todos os outros valores foram catalogados no valor de R$ 0,30. O mercado pratica de R$ 0,40 a R$ 0,30 nessas moedas reverso, horizontal à direita ou esquerda. A negociação sempre entre as partes comprador e vendedor. A nossa moeda R$ 0,05 em 2016, reverso invertido, foi catalogada no valor de R$ 70,00. Que bela peça, hein pessoal? O estado de conservação dela encontra uma bela MBC. Esse material aço revestido de cobre, ele oxida-se muito rápido, viu? Ele escurece, mas essa encontra em bom estado de conservação. Eu agora vou me despedir de todos vocês com aquele forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo com novidades. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe aquele like para fortalecer e compartilhe os nossos vídeos para que possamos juntos atravessar fronteiras. Vamos que vamos! Fiquem todos com os nossos vídeos. Fiquem todos com os nossos vídeos.